Já faz um tempo que a comunidade de Diablo pede algo inovador a Blizzard, e quando digo inovador, dá pra deduzir que seria um grande passo permitir, por exemplo, que o mesmo não fosse só um co-op, mas sim algo maior e mais grandioso, com um sistema mais completo, assim como um MMORPG. Acrescento afirmando que essa seria uma tarefa mais fácil do que parece, já que de MMORPG a Blizzard entende bem, levando em conta que o WoW tá aí há mais de 15 anos e ainda assim continua sendo o topo da cadeia alimentar do gênero. Então no vídeo de hoje, vamos conhecer o game que é promessa da parceria entre a Blizzard e a NetEase. E já deixo uma pergunta aqui, será que esse é o game que finalmente os fãs aguardam tanto? Antes de tudo, eu sou o Charles e esse é o canal Charles Jogos, o menor melhor canal do mundo. E pra você que tá chegando nesse exato momento ao vídeo, se quiser se inscrever e deixar o like, vai ser de grande ajuda pra que o canal cresça e me possibilite trazer mais conteúdos, cada vez melhores também. Agora procura aí um lugar confortável pra se sentar, sempre olhando se não tem ninguém antes, e relaxa. Pra quem tá perdido na história, voltemos aí a 2018. Diablo Immortal foi anunciado pela Blizzard durante a BlizzCon, o evento onde a empresa geralmente divulga mudança nos seus games. E já na época apenas com um trailer curto conseguiu despertar aí a curiosidade de muita gente, sendo um dos assuntos mais comentados daquele mês nas mídias sociais. A parceria entre a Blizzard e a NetEasy, que é uma das maiores empresas do mundo se tratando em desenvolvimento de games e sistemas, já é muito antiga, e inclusive já existia quando o Warcraft 3, o WoW, o Hearthstone, Starcraft e Overwatch foram levados pra China. Desde então a gente sabe que o game vem sendo desenvolvido aí a passos de formiguinha, visto que já se passaram dois anos e ainda não tivemos nenhum anúncio a não ser mais trailers. Inclusive o que tá passando nesse vídeo é um deles. Segundo os desenvolvedores, finalmente a gente vai ter um MMORPG baseado no mundo de fantasia do Diablo, mas feito somente pra Android e iOS, o que em parte faz com que a aposta seja grande, já que games mobile tem se tornado aí cada vez mais comuns e populares, mas ao mesmo tempo tira todo o saudosismo presente na franquia, que se tornou tão famosa por jogos feitos pra computadores de mesa. Basicamente a resposta da Blizzard pra tudo isso é que o game seria feito pra quem tem como única opção de jogo o smartphone, e isso vai possibilitar as pessoas a terem o primeiro contato com o Diablo. Tipo a porta de entrada pra outras drogas, cês lembram do Proerd explicando isso? Mentira, nem fiz Proerd. Uma curiosidade é que no início de 2019, um responsável pela NetEase disse em uma conferência que o game tava pronto, e só bastava aí uma aprovação da Blizzard pra ser liberado. Coisa que, obviamente, não aconteceu, pois no fim desse mesmo ano, durante outra BlizzCon, foi confirmado que o game ainda tava em desenvolvimento, com o seguinte comentário adicional. Leva um tempo considerável pra alcançar os níveis de qualidade que a Blizzard requer. Temos muitos objetivos ambiciosos pro Diablo e Morton. Porém, algumas coisas foram mostradas e podem ser realmente interessantes, como por exemplo a existência de seis classes iniciais no jogo. A gente vai ter os Bárbaros, Crusader, Demon Hunter, Monk, Necromancer e Wizard. Cada uma com o seu kit específico de skills, sendo 12 habilidades disponíveis, mas somente 5 equipáveis por vez. Além disso, a intenção é que o game tenha um ritmo mais frenético que os outros da série. E apesar dos gráficos permanecerem idênticos ao Diablo 3, a jogabilidade vai ser adaptada ao mobile. Logicamente vai ter aquele toque ali de coreano, né? Sempre tem. Levando em consideração que de lá pra cá surgiram grandes concorrências, como o aguardado Lost Ark, que ainda vai vir ao ocidente, mas é um sucesso no oriente. O próprio Olsen, que apesar de ter feito um sucesso, mas decaiu bastante. E algumas promessas que a gente tem como o Pagão Online e o Naxia, ainda em acesso antecipado, ambos. Inclusive o Pagão Online, se eu não me engano, já até saiu da Steam. Ou não, não sei. Será mesmo que todo esse tempo de espera que a Blizzard criou vai compensar a exclusividade e superioridade do game sobre qualquer outro atual? Eu sou capaz de apostar as minhas fichas que não. E tenho aí bons motivos pra isso. Lançar um MMORPG exclusivo pra mobile é arriscado. E apesar da grande evolução que essa plataforma teve nos últimos tempos, ainda não é certo que o game possa competir ativamente lá. É um cálculo simples. Fãs do Diablo geralmente são pessoas com uma faixa etária maior por padrão. E que, apesar de sim, utilizarem esse tipo de plataforma pra alguns jogos, com certeza iam gostar de ver o game voltando às raízes, ou ao menos inovando em algo de forma muito grande. O que a Blizzard quer com um novo game não é inovação, é simplesmente seguir o caminho mais fácil e rentável, já que produzir um game mobile é muito mais barato e possui menos riscos do que um jogo completo pra PC. Além de que essa é a aposta das grandes empresas hoje pra obter um retorno financeiro rápido, seja através de venda de cosméticos ou publicidade. Lembrando que ainda não sabemos qual o modelo de negócio do Diablo Immortal, portanto a Blizzard tem tudo nas mãos pra jogar da forma que quiser. Seja ela colocar o jogo como buy-to-play e ela ganha, ou colocar o jogo como free-to-play e ela ganha da mesma forma. E como não houve nenhuma menção do jogo ter um port pra PCs nem futuramente, certamente que essa aqui é uma estratégia traçada desde o início. Outro ponto é que, durante as gameplays liberadas até o momento, no máximo vimos de 10 a 15 jogadores simultaneamente na tela. Que de fato é preocupante por dois motivos. Ainda não foram revelados o limite de jogadores por mapa ou instância, o que reduz muito a experiência de um MMORPG. E o outro é, como vai ser a otimização? A gente sabe bem que nem todo mundo tem um aparelho potente em mãos. Igual o fato, o discurso da Blizzard em si é acessível a todos e o limite de players por mapa não faz muito sentido. Ainda assim, eu não digo que vai ser um fracasso total. Boa parte desses games mobile prendem o jogador pela curiosidade, recompensas imediatas e constantes. Essa é a análise que eu fiz em vários mobile que eu trouxe ao canal. A NetEasy sabe bem como tratar esse tipo de público, o que significa que algum sucesso já seja no mínimo garantido. Além do mais, ao invés de tradicionalmente lançar o game na China, a empresa aí, as empresas no caso, né, porque são duas empresas envolvidas num projeto, planejam fazer com que o lançamento seja global, o que com certeza vai ser uma ótima estratégia aí pra um lançamento. Considerando tudo que eu disse nesse vídeo, eu mantenho a minha posição de que segurar o hype é a melhor das opções, já que tem muita coisa em jogo. Eu espero sinceramente que o resultado final não seja apenas um jogo ruim carregado pelo nome da série. E vocês, o que esperam aí do Diablo Immortal? Deixa aí nos comentários a opinião e a expectativa de vocês sobre o game. Novamente, eu agradeço por terem assistido. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis! E aí E aí E aí E aí E aí